Do time das barbadas do Oscar 2022, a Ariana DeBose estava ali, junto com a Jenny Campbell. Afinal de contas, ela dominou a temporada de premiações em atriz coadjuvante, levou o SEG, o BAF, o Globo de Ouro, Critics' Choice e tudo mais que passava pela frente. E agora é consagrada com o primeiro Oscar da carreira. E essa vitória entra para a história do Oscar por um motivo bem honroso. Anitta é a primeira personagem feminina a ser premiada duas vezes com atrizes diferentes. Em 1962, a Rita Moreno levou a categoria no longa dirigido pelo Jerome Robbins e Robert Wise, enquanto a Ariana DeBose repete o feito no musical do Steven Spielberg. Antes dela, Dom Corleone rendeu estatuetas a Marlon Brando e Robert De Niro, nos dois primeiros o poderoso chefão. Enquanto Coringa levou aos Oscars de Heath Ledger por O Cavaleiro das Trevas e Joaquin Phoenix pelo filme solo do vilão. O prêmio da Ariana a torna a segunda latina a ganhar os prêmios de atuação, assim como a torna a primeira mulher negra assumidamente lésbica a vencer a estatueta. E claro que se trata de uma conquista para lá de justa, porque a força que a Ariana emprega para a Anitta é impressionante, dando ainda mais potência para a personagem. E ela tem o momento, para mim, mais bonito do filme, em que ela dança e canta América com aquela energia que ela demonstra durante o filme inteiro. A única coisa que eu lamento é que as atrizes negras no Oscar só encontram espaço em coadjuvante. Já foram nove vencedoras na categoria, incluindo desde a Harry McDaniel, de O Vento Levou, passando pela Upe Goldberg, de Ghost, até vitórias mais recentes da Viola Davis, de Um Limite Entre Nós, e da Regina King, de Se a Rua Beio Falasse, culminando agora, é claro, nessa vitória da Ariana DeBose. Já em Atriz Principal, até hoje, somente a Halle Berry venceu com A Última Ceia. Tem um desequilíbrio enorme e eu acho que é uma coisa que a academia e a indústria como um todo precisam colocar em debate, que é mais mulheres negras assumindo o protagonismo dos filmes feitos ao redor do planeta. Gostou do vídeo? Então dá um joinha, se inscreve no canal, ativa as notificações, que daqui a pouco tem mais Oscar 2022 aqui no Cine 7. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti